E aí, como é que está a sua vida? É mesmo, né? Mas sabe, durante toda a Bíblia, há exemplos de pessoas que estavam também assim como você, né? Em grande necessidade, mas não de repente o favor de Deus transformou toda a realidade, né? Por exemplo, ali em Gênesis 6, Noé estava enfrentando o maior desafio de sua vida. Até estava prestes a ser destruída com o dilúvio. As coisas pareciam realmente impossíveis, mas a Escritura diz que Noé foi favorecido por Deus. Ou seja, ele conseguiu construir a arca e assim salvar a sua família. Ali no livro de Ruth, diz como Ruth estava sofrendo por causa da perda do seu companheiro, do seu marido. Ela acabou indo morar em uma outra cidade e mal tinha o que comer. Mas foi atingida também pela bondade de Deus ao conhecer Boaz, um homem muito rico. Eles acabaram então se casando e Ruth foi favorecida também com uma vida de abundância e felicidade. Em Gênesis 37, José foi traído pelos seus irmãos e vendido como escravo. Mas José encontrou graça em todos os lugares que parou. Ele passou por altos e baixos e em cada um desses casos o favor de Deus veio em meio aos desafios da vida. Entenda, quando você for maltratado pela vida, como José foi, quando passar por coisas injustas e enfrentar dificuldades financeiras como Ruth enfrentou, ou como Noé, você de repente observar o mundo em sua volta caindo aos pedaços, não se desespere. não comece a se lastimar e nem deixe a preocupação tomar conta do seu espírito. Mas o que nunca, clame a Deus apenas vendo algo como Senhor, eu quero agradecer porque sei que a sua destra está sobre mim. Eu posso não ver um caminho, Deus, mas sei que quererás um caminho. Isso é o segredo. Quando no meio de um desafio, de uma dificuldade, você não abaixa a cabeça, não se amargura, não se revolta, mas louva a Deus e ora dessa forma, de modo audacioso. É assim que você, ao mesmo tempo que chama a atenção de Deus pela sua ousadia, dá um soco no queixo do inimigo com a sua fé. Tirar os olhos daquilo que está agitando aí o seu espírito e se concentrar apenas na bondade de Deus, não vai somente te fortalecer, não vai somente fazer Deus agir mais rapidamente na situação, mas impedirá também que a tempestade que está do lado de fora faça morada em você. Durante os tempos difíceis, lembre-se de que Deus colocou algo em você chamado unção. Unção é uma capacitação divina. Ela que fará com que você seja o vencedor, nunca vítima. Por isso, por favor, siga confiante e mantenha a atitude certa. Em vez de desanimar, louve. O louvor não tancele a vitória. E é assim que você verá também tudo um derretente, mudando em sua vida a seu favor. Amém? Que Deus te abençoe. Amém? Amém. 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 Tchau, tchau.